A união de amigos cineastas e um filme com um tema muito interessante. É a NYX Vídeos apresentando o roteiro sobre a dualidade humana por meio de uma mulher que vive diferentes aventuras em uma só noite no curta-metragem Escape Noturno. Veja a seguir. Eu sempre gostei de escrever, mas eu não pegava para fazer em relacionamento a um roteiro de vídeo. Eu escrevia algumas coisas e falava assim, não, ia ficar massa se virasse alguma coisa. E ia guardando e deixando lá. Até que teve um dia que, na faculdade, na verdade, a gente fez alguns vídeos também. Isso já me deixou mais enxigada ainda para continuar fazendo isso. E um dia eu estava escutando uma música, e na hora que eu estava escutando a música, eu falei assim, nossa, eu preciso que essa música vire alguma coisa, que eu possa mostrar ela de alguma forma. Porque o roteiro do primeiro vídeo, ele foi baseado no que eu senti vendo aquela, escutando aquela música. Porque a batida, a forma como eu escutei a música, eu falei, não, vai ser assim. Eu já fui imaginando, fechei o olho, imaginando e escrevendo. Aí eu já mostrei para o Tarik, o Tarik, nossa, curti. Aí eu falei assim, Tarik, tem outros lá, você quer ver ele? Quero, eu mostrei ele, ele falou assim, não, então vamos fazer, vamos começar. E a partir desses roteiros, a gente foi conversando para tomar uma linha e ter um posicionamento em relação a esses roteiros. Então a gente viu que a dualidade de todos aqueles vídeos poderia ser o nosso tema. Eu gosto de observar, ver o que as pessoas postam no Facebook, no Instagram e também perceber o que elas são na vida real. E a gente está numa época que parece que as pessoas querem demonstrar uma coisa que realmente não são. Então eu pensei, por que ninguém fala sobre isso? Por que as pessoas não trazem isso para as outras pessoas verem? Então eu achei uma temática legal de tratar, porque mexe, pode mexer com as pessoas. E a gente queria trazer em cada roteiro histórias diferentes com pessoas diferentes. Porque pode ser que um vídeo você não se identifique, mas no próximo pode ser, nossa, nossa, essa história é minha. Eu já passei por isso, ou já fiz isso, ou acontece isso comigo, mas ninguém sabe. A gente foi, planejou mais ou menos como que ia ser, o lugar que a gente ia filmar, ia conseguir uma atriz para fazer para a gente. E tudo bem, assim, só colaboração, não tinha nada financeiro, a gente pegava uma câmera emprestada, um tripé emprestado, aí a atriz que disponibilizou, assim, para filmar para a gente. Eu acho que na época que a gente vive, a gente gosta muito de ser social, de estar entre as pessoas, de ser bem vistos. E algumas manias, nóias, fetiches que a gente tem, pode ser que não seja muito legal em relação às outras pessoas. A gente pensou em fazer vídeos que tem muito a ver com esse negócio do sonho e da realidade, e também de dualidade do ser humano, tipo, uma hora faz uma coisa, atora outra. Aí a gente resolveu, chegou nesse nome Mix, que é uma, da mitologia grega, ela é a deusa da morte, da personificação da noite. Então tem um pouco a ver essa coisa de sonho, da mitologia. E é um nome legal também, que ela é simples, ela é fácil de escrever se eu for explicar para alguém. Como o nosso tema era dualidades, a gente colocou os dois Is para interpretar um pouco sobre o que a gente está trazendo. Uma pessoa é um só, mas ela nunca demonstra ser uma coisa, uma coisa só. Ela faz e demonstra ser outra coisa. E esses dois Is seriam a própria pessoa. De um lado é uma coisa, do outro é outra. Principalmente o primeiro vídeo que a gente fez, que é da mulher que em casa é uma coisa, aí quando sai para a festa, para a balada, é outra coisa. Aí muita gente identificou isso, que é uma coisa muito comum, assim, hoje em dia. Aí os outros a gente ainda está produzindo, mas eu acho que vai ter muita identificação do público. E teve até gente que chegou e falou assim, nossa, sou eu. Já teve algumas meninas, até homens também, que falaram assim, eu já vivi isso, sabe? E eu fiquei, nossa, que bom, né? Porque não é simplesmente você fazer um vídeo, é você ter um retorno e tocar algo. Sim, por enquanto está bem no começo, mas a gente está conseguindo atingir bastante, né? Teve um número de visualização até boa e a gente conseguiu até atingir um número assim até razoável. Então, a Nix, além de ser os vídeos, é uma experiência tanto para mim quanto para o Tarek, porque a gente vai conhecendo mais pessoas, ganhando experiência na hora de gravação, na hora de escrever. Então é muito bacana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri